Tudo bem? Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo de comprinhas pra vocês. Algumas pessoas que me seguem no Instagram, no Facebook, no Twitter, sabem que eu estava em Nova York há duas semanas atrás e eu fiz umas comprinhas por lá. Eu nunca fiz um vídeo de comprinhas antes, mas eu adoro assistir vídeo de comprinha. Eu espero que vocês gostem do meu vídeo e se vocês gostaram, me dá um joinha pra eu saber que vocês gostaram. E assim eu gravo mais vídeos quando eu tiver feito mais comprinhas. Eu vou começar com os produtos da MAC. Pra quem não sabe, eu fui pra Nova York pra fazer um curso na MAC de Airbrush. Foi muito bom, é bem legal mesmo. É bem diferente das maqu... não é que é diferente, mas é uma técnica bem diferente da normal. Mas dá um acabamento muito bonito. Eu adorei fazer essa classe e adorei adicionar isso no meu currículo. Eu acho que é bem legal e eu estava doida pra fazer e graças a Deus eu consegui fazer. Mas voltando agora pras comprinhas. Eu vou mostrar aqui a primeira coisa que eu comprei. Foi uma base da Face & Body. Eu nunca usei essa base pra mim mesma. Eu usei ela mais pra poder testar, pra poder praticar com a máquina de Airbrush. Essa daqui, ela vem nesse tipo de embalagem aqui, de plástico. A minha cor é a C4. Ela é uma base à prova d'água. E ela tem uma cobertura baixa. Eu não gosto realmente muito de cobertura baixa. Não compro pra mim porque eu gosto de uma cobertura média alta que tampa bastante as imperfeições. E que te dá uma pele bem mais viciosa. Pra quem não tem manchas, pra quem tem uma pele perfeita, pra falar assim, verdade. Essa base aqui é perfeita. Ela é ótima. Mas eu que gosto de uma cobertura maior, eu prefiro uma base de média alta. Mas só que essa base aqui, como ela é a base de água, ela é mais ralinha. E ela é mais recomendada pra usar na máquina de Airbrush. Então eu comprei ela pra poder testar. Pra poder praticar, na verdade. Com a maquininha pra saber, pra pegar mais experiência com a maquininha. Comprei também essa paletinha aqui de blushes. E comprei três blushes pra elas. Eu tenho vários blushes que são unitários da MAC. Então eu vou acabar deportando eles pra colocar aqui nesses outros três buracos. Mas eu comprei essas três cores. Que é a Breezy, Peach Skin e Peach Twist. Essa é a Breezy, essa é a Peach Skin e essa é a Peach Twist. Essa cor aqui, Breezy, eu fiquei apaixonada com ela assim que eu vi de primeira. Tô doida pra usar ela agora no inverno. Que é uma cor bem rosa, mas um vinhozinho. Uma cor linda. Linda. Eu amei essa cor. Então, como eu disse, eu comprei esses três blushes. Comprei também esse Mixing Medium. Que é um produtinho pra colocar na base. Pra poder deixar ela mais rala. Pra poder colocar no... Na maquininha. Vou chegar mais de perto pra vocês verem. Ele é só um produtinho, um líquidozinho transparente. Você coloca algumas gotinhas na base e ela fica mais ralinha pra você poder usar ela na máquina de airbrush. Eu comprei pouca coisa. Não comprei o kit completo de usar na máquina. Porque quando eu fui pra comprar, já tava... Várias cores já tava fora de estoque. Já não tinha mais lá. Porque tinha muita gente fazendo curso. Então, quando chegou a minha hora de pegar os produtos, já tava faltando muito dos produtos. Aí eu preferi não comprar nenhum. A não ser aquela base da Face & Body. Pra poder comprar tudo online. E conseguir um desconto... Um... O free shipping, né? Que é acima de 150 dólares. Comprei também esse Pro Performance High Definition Airbrush Makeup Cleanser. É um outro produto pra usar na máquina também. Pra limpar a máquina. Esse produtinho aqui. É um outro líquido também pra você usar pra limpar a máquina depois de usada. Pra tirar todos os resíduos de maquiagem de dentro dela. Esse aqui era o produto que tinha lá. Então eu trouxe ele. Mas base mesmo, blush, líquido, eu não comprei nenhum. Outras duas coisas também que eu comprei que eu estava louca pra comprar. O que eu acho legal pra quando você tá fazendo maquiagem nas pessoas, você usar essa paletinha aqui de metal. Que você coloca a base ou corretivo aqui, entendeu? Pra você fazer a sua misturinha. Segura com o dedinho aqui no buraco. Você coloca aqui. E comprei também a espátula pra você tirar o... Se for uma base em creme, você tem que tirar do potinho, entendeu? E colocar aqui em cima dessa paletinha. Comprei também esse lápis aqui, que ele é aquele lápis Chromographic Pencil na cor NW25NC30. Que é aquele lápis nude, né? Que a gente fala. Esse daqui, ele só vende na Mac Pro. E ele, você pode usar como corretivo, você pode usar ele na linha d'água, você pode usar ele pra várias coisas. Qualquer lugar que você quiser dar um toquinho de creme, você pode usar ele. Bom, fazer alguns... Se você tiver alguma maquinha que você quer tampar, você passa ele antes de passar a base. E eu comprei ele mais pra usar debaixo dos olhos, porque eu tava querendo muito um lápis bege pra usar abaixo dos olhos. Comprei também um lápis labial. Esse aqui é na cor burgundy. Como todos sabem, eu estou em love com a cor burgundy. Ele é bem escuro mesmo. Pra combinar, pra poder contornar os lábios quando eu usar o batom que eu também comprei. Que é o Diva. Estava doida com esse batom. Que eu estou doida. Eu sou a doida agora das coisas vinho. Então, esse daqui é o batom. Burgundy. E esse daqui é o lápis. Pra poder usar junto. Eu não vou fazer swat agora pra vocês, porque eu vou tirar foto daqui a pouquinho pra poder fazer swat pro blog. E eu não quero estragar ele. Eu nem usei ele ainda. Eu tô doida pra usar ele ainda, mas não usei. Porque eu ainda não tirei as fotos pra poder colocar no blog. Já que ele tá novinho, eu não vou... Eu não vou passar ele ainda enquanto eu não fizer a foto dele novinho. Comprei também um corretivo novo pra mim do Studio Finish na cor NW25. Esse daqui todo mundo já conhece. Tava precisando de um novo. A minha cor é NW25. Comprei também esse Pro Sculpting Cream. Que é um contorno em creme. Essa cor aqui é a Copper Peach. Beach? Copper Beach. E é esse marronzinho aqui. Eu estou amando usar ele. Eu tô usando ele hoje. Ele é em creme, mas ele seca e fica tipo um pozinho. Então pra pele oleosa como a minha, dá perfeitamente. Eu tô amando usar ele mesmo. Eu vou fazer review de todos esses produtos novos lá no blog pra vocês. Mas o quê? Eu acho que foi isso. Comprei também esses potinhos aqui pra poder misturar a base líquida. Pra poder colocar na máquina. E também eu ganhei... Esse aqui foi ganhado lá, gente. Eu ganhei dois glíteres, duas amostrinhas. Eu sou a louca, eu peço tudo mesmo. Falo, ah, vocês não teriam o teste. Não. Aí elas falam, ah, escolhe o que você quer. Aí eu fui escolher o glíter. Esse daqui, eu acho que é um... Ela não colocou o nome desse. Mas olha que coisa mais linda. Espero que dá pra vocês ver o brilho dele, olha. Vou fazer uma maquiagem de fim de ano com esse glíter pra vocês verem. E esse daqui... E esse daqui... Ah, não. Ela colocou o nome desse. Nesse aqui é o... Blackened Red. E esse daqui... Olha que lindo, gente. É o... Old Gold, eu acho. Ouro velho. Lindo. E ela me deu uma quantidade até... E ela me deu uma quantidade até... Até boa essa ela me deu. Eu gostei muito dessas duas cores que eles me deram. Eu que escolhi. E é isso de maquiagem da MAC. Eu comprei duas coisas... Duas maquiagens que não foram da MAC. Que é... Uma coisa que eu tava querendo muito. Tava louca pra comprar. Eu já tinha também ganhado um tester. Já tava usando... Já tinha um tempinho. Tava usando mais pra maquiagem à noite do que pro de dia. Porque eu tava até com dó de acabar com o tester. Porque eu tava com medo de acabar e não ter tido me dado a chance ainda de comprar. Mas foi a base da Chanel. A Perfection Lumiere. Tem muita gente usando essa base. Falando que é boa. Eu comprei ela porque realmente ela é a melhor base que eu já usei na minha vida. Eu tava usando... O tester que eles me deram foi no número 30 beige. Mas na hora que a mulher testou ela em mim de novo. Ela falou que é a 40 beige. Então eu comprei a 40 beige. Mas se eu achar que tiver escura. Eu vou ter que acabar comprando a 30 também pra usar. Mas agora no inverno. Ela vem com pump. Com pump. Ela tem SPF 10. E... São 30 ml. Ela é um pouquinho cara. Mas vale cada centavo. Porque ela realmente é muito boa. Deixa eu ver de pertinho pra vocês verem. Essa é a Perfection Lumiere. Ela tem um acabamento sequinho. Então eu gostei muito dela. Porque às vezes nem precisa de passar muito pó. Pra deixar um acabamento mate. E segura bastante na... A duração dela é ótima. Muito, muito boa. E o outro produto que eu comprei. O último produto de maquiagem que eu comprei. Foi esse blush aqui. Dallas. Da Benefit. Eu também estou super apaixonada. Eu também estou super apaixonada com os produtos da Benefit. Eu tenho o Porefessional. Tenho o High Beam. Tenho... Algumas... Alguns rímeos. E eles... Tipo assim. Eles estão ganhando o meu coração. Realmente é muito bom. Eu comprei esse aqui. O Dallas. Que é uma cor... Que é uma cor de blush marronzinha. Ela vem com... Um pincelzinho. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Também não usei. Porque eu quero fazer... Review lá no blog. Mas é um rosinha bem queimado. Bem amarronzinho. Dá pra usar como... Bronze. Dá pra usar como blush. É lindo demais essa cor, gente. Muito, muito linda mesmo. E ele tem um pouquinho de brilhos. Não muito brilhos. E vem com esse pincelzinho aqui, ó. Que dá pra fazer, ó. Contorno direitinho. Então foram... Então foram essas as maquiagens que eu comprei. Comprei algumas roupas também. Pouquinha roupa na Forever 21. Eu vou mostrar pra vocês. Foi... Essa blusa aqui. Ups. A manga tá pra dentro. Foi essa blusa aqui. Que tem aquele peplum nela. Aqui embaixo. Fica bem justinha no corpo. E aqui fica essa sainha soltinha. Bem românticazinha. Linda, linda. Fiquei apaixonada com ela. Ela... A manga dela é 3 quartos. Não é totalmente comprida. E também tem essas lantejolas douradas. Linda, linda. Eu comprei também... Eu comprei também... Essa camisa preta. De manga comprida. De botãozinho até em cima. Só que aqui na frente que eu gostei dela... Não sei se vai dar pra vocês ver. Eu vou colocar a mão por dentro. Ela tem um cortezinho aqui, ó. Bem pequenininho aqui em cima no ombro. Dá pra vocês... Dois lados tem. Também tem. Bem pequenininho, mas eu gostei dela. Pra usar com legging colorida. Fica bem legal. Eu comprei também... Essa outra blusinha aqui. Que ela também tem a sainha embaixo. É peplum. Ela é toda de zíper atrás. Ela é sem manga. Também é peplum, como eu falei. E vem com esses lugarzinhos aqui de colocar um cintinho. Eu até comprei um cintinho. Cintinho... Tá aí. Eu comprei esse cintinho aqui, ó. Da cor vinho também. Burgundy pra colocar aqui. Eu acho que vai ficar... Eu quero cheirar. Tá, daqui a pouco. Espera aí. Eu quero colocar também. Tá. Espera um pouquinho. Eu gosto... Eu gosto... Aí eu comprei pra usar mesmo com essa blusa. Ele é um vinho. Eu acho que vai ficar super bonitinha. Com essa blusinha rosinha. E ele... Ele vinho. Eu acho que vai ficar super romântico. Então, essa peça aqui também. Eu não falei o preço. Mas essa daqui foi R$17,80. A preta. Eu já usei ela. Mas eu acho que ela foi R$15,90. Essa daqui, branquinha, foi R$17,80 também. O cintinho foi R$3,80. Super baratinho. E a última peça de roupa que eu comprei lá na Forever 21 foi esse vestido vermelho. Burgundy. Que eu até fiz um look do dia com ele ontem pra vocês. Ele é bem simples mesmo. Ele é... Ele bate no jo... Bate em cima do joelho. Ele é sem manga. E vem com essas... Bolinhas assim do lado dele, ó. Bem simples mesmo. Mas eu gostei. Mas é pela cor mesmo que está super na moda agora. E foram esses os produtos que eu comprei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas. Se é um vídeo que vocês gostam muito de assistir, não esqueçam de comentar abaixo. Pra que eu faça mais vídeos. Porque eu adoro assistir vídeos de comprinhas. Não se esqueça de se inscrever aqui em cima para estar recebendo novas notificações de novos vídeos. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.